Aí bonito! Meu ex-amor se não for, perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora O que tira a bolha do cara é a formiga de argola amarrada no xixê Passe comigo o final de semana Os leiteiros que não montam dessa aí, ó Pode sortar a pise errada amanhã cedo e deixar cursar E até dormir do que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até dormir do que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Daniel Tibirissá, Love Story Vamos geólogo do seu coração Deixe que eu deixe o seu corpo sem véu Rupei o pelo do trem! É a solta um quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Sinta o meu gosto, se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Tornar 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 Me Eu sei, chora porque eu já chorei E jura que me ama, mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar, outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama, dormir com quem não ama Nesse dilema vamos vivendo assim Louco por você e você por mim Dois apaixonados, esse amor bandido Beija outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra e só você eu mesmo Recado de amor não há Deixa tudo como está Nosso segredo